Os famosos gatos, desvios de energia em lojas comerciais foram alvos de uma operação em Presidente Prudente. Segundo a concessionária, foram encontradas diversas irregularidades. Durante essa semana, seis equipes de fiscalização percorreram estabelecimentos comerciais no centro da cidade e nas áreas próximas ao Parque do Povo. Foram encontradas mais de 30 irregularidades. Segundo a concessionária, a maioria das fraudes nos medidores de energia. Nos primeiros quatro meses desse ano, a distribuidora identificou 126 delas nos 24 municípios atendidos pela empresa na região de Presidente Prudente. O desvio de energia é crime. A pena pode ser de um a quatro anos de prisão. Além disso, são cobrados os valores retroativos referentes ao período fraudado a crescidos de multa.